Oi pessoal, vou deixar uma dica ótima aqui pra vocês e vou mostrar meu café de amanhã. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha aí! Esse é que eu tô dando café só pra mim, hein? A chaleira igual a sua, Geraldo. Olha aí! Tem gente que coloca o café na caneca pra ferver com a água e lá chama café cozido, né? Eu gosto daquele café também, mas eu não faço não. Agora eu vou dar uma dica pra vocês, gente, enquanto meu café ecua. Essa pia vivia entupida, ó. Vivia entupida. Você jogava água aqui e ela enchia d'água. Aí eu falei, gente, esse ralo não tem utilidade nenhuma porque eu tenho que esvaziar, né? A água, tudo. Então, o que que eu fiz? Eu fui na casa de uma amiga minha e o ralo dela ficava assim. Falei, como que você fez o ralo ficar assim? Ela falou, você inverte ele porque aí esse pino aqui entampa lá aquele buraco, tá vendo? E aí eu fiquei enchendo da água a pia. Falei, nossa, que ideia maravilhosa. Aí ela me ensinou isso aqui. Você fazer ao contrário ele, parafusar ele ao contrário e colocar. Olha aí a água, gente. Ela drena, ó. E o lixo fica tudo aqui em cima. Tá vendo? Não é uma ótima dica isso? Aprendeu aí, gente? Aprendeu, Geraldo? Olha o meu café, já coelho lá, tá vendo? Agora a água ali, a chaveira, ela desliga sozinha. Quer ver ela desligar? Assim que ela ferve a água, que a água começa a borbulhar mesmo, ó. Tá vendo? Tá borbulhando, ó. Escutando o barulhinho aí. Aí ela automaticamente, ela desliga. Essa é uma chaveira da Oster. Não tô ganhando nada para fazer essa propaganda, tá, gente? Deixa eu mostrar por dentro. Olha lá, a água tá fervendo, tá vendo? E ela desliga sozinha. Valeu? Olha que quente. Deixa eu tomar meu café, então. Que agora eu coloco aqui, né? Essa pia, ela é ótima. Ela tem esse escorredor de louça, esse escorredor. Quando ele tá lavando, a gente põe a louça aí dentro. Se bem que eu não acho, eu acho muito pequenininho, mas é ótimo. Ajuda em bastante. Deixa eu ver, vai desligar lá. Ai, chaleira, só porque eu tô filmando, você tá demorando? É pra acabar, né, gente? Meu Deus! Sacanagem! Que humilhação! Para com isso, chaleira. Desliga! Ah, ufa! Eu pego uma xixi esperando aqui, ó, na louça, lavadinha. Deixa eu apertar a primeira garrafa. Como que eu vou apertar a garrafa? Com uma mão só. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ixi, acho que eu não vou conseguir. Peraí, gente. Ah, eu ia mostrar isso aqui. Eu tô assistindo uma série da Mary Condor. Mary... Mary... Ai, não sei falar não. Ixi, acho que eu pisei na xixi ali. Na Mary Condor, eu tô assistindo e tô aprendendo a dobrar a roupa pra ficar menorzinha e ela ficar em pé, ó. Tá vendo? Ela fica menorzinha, tá vendo? Os que são maiores, fica menorzinha. E ela fica em pé. Aí, eu vou dobrar isso aqui pra ver se eu aprendi mesmo. Assisti ontem à noite, uma parte. Aí, eu vou dobrar isso aqui pra mim ver o que eu aprendi. Aí, dependendo do que eu aprendi, eu mostro pra vocês, tá bom? Daqui a pouquinho, eu vou lá no canal e faço isso. Beijo, gente. Deixa eu baixar a xícara lá, então. Ó, ele fica bem gostoso, gente. Eu gosto de beber nessa xícara grande que o óculos não embaça. e não, né? Então, tá bom, gente. Um bom dia pra vocês e fica a dica aí do que eu dei no canal, tá bom? Muito obrigada a todos os inscritos. Um abração pra todo mundo, tá? E obrigado aos novos inscritos. São 62 eu ganhei essa semana, né? E aí, só agradecendo, tá bom? Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês. E aí, eu vou pro meu vlog aqui do dia a dia. Daqui a pouquinho, eu vou fazer um canal de dicas. Vou aqui pra minhas máquinas agora, colocar as palavras roupa. E aí, eu vou na rua. Depois, quando eu voltar, eu vou fazer umas dicas, falar umas dicas pra vocês que eu aprendi durante a vida, beleza? Beijão. Fica com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se inscrevam aí no canal, deixem muito like. Que Deus abençoe vocês. E eu também me inscrevo no canal de vocês, assim que vocês se inscrevem no meu. Um beijo, gente. Fica com Deus.